Atrás das grades desde o dia 7 de abril de 2018, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderá progredir para o regime semiaberto a partir do mês de setembro. A medida leva em conta a decisão de reduzir a pena do petista, tomada nesta terça-feira, 23, pela quinta turma do STJ, Supremo Tribunal de Justiça. A revisão da condenação estabelece que o ex-presidente deve cumprir oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão no caso envolvendo o triplex do Guarujá. A condenação inicial, do TRF-4, Tribunal Regional Federal da Quarta Região, determinava que o petista ficasse 12 anos e um mês detido pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. De acordo com o criminalista e professor da EDB Escola de Direito do Brasil, Fernando Castelo Branco, casos como o do ex-presidente podem ser respondidos em um regime menos gravoso após o cumprimento de um sexto da pena. Faltaria cinco meses para ele ter direito a essa progressão, afirma Castelo Branco, que também destaca a necessidade do pagamento da multa de 31 milhões de reais imposta pela 12ª Vara Federal para ter direito ao regime semiaberto. Leia também, STF autoriza que ex-presidente Lula seja entrevistado o advogado criminalista Daniel Bielski e explica que a redução de pena no STJ diminui para um ano e meio o prazo para que Lula ganhe o direito de responder em regime semiaberto. Ele, no entanto, ressalta que a progressão da pena não é automática. Não é porque o prazo de um sexto da pena vai dar em determinado dia que a pena tem que progredir. Ele tem direito a progredir, observa Bielski. De acordo com o criminalista, a progressão deve ser autorizada pelo juiz da vara de execução, que decide com base no comportamento do preso. Castelo Branco diz ainda que o regime semiaberto representaria uma progressão progressiva a pena do ex-presidente. Ele sai do regime fechado, vai para o semiaberto e só depois para o aberto, afirma ele. O regime semiaberto é determinado pela liberdade parcial, no qual o preso ganha o direito a sair para trabalhar e precisa voltar à prisão para dormir. Outro diferencial é que os detidos em regime semiaberto ganham o direito a deixar a carceragem durante as saídas temporárias. Para Castelo Branco, os trabalhos de urnos podem ser realizados dentro da própria penitenciária ou na própria região da prisão. Isso fica a cargo do juiz da vara de execução, que decide se é melhor que o preso trabalhe internamente ou se ele pode sair para trabalhar fora, explica o professor. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima. E até a próxima.